Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre WhatsApp. Fazer pagamentos, Facebook Pay, usar o WhatsApp para fazer pagamentos, mandar via WhatsApp o comprovante do Nubank, do Itaú, de outras instituições, muito fácil, simples, começou essa nova onda de pagamento pelo WhatsApp. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá, Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu sou Alexeiro Inovaes, daqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eu gostaria de falar para você que o seu canal tem contribuído muito com o meu desenvolvimento financeiro e pude receber algumas dicas suas e adquirir alguns cartões, a qual eu vinha desejando muito, que nem a minha linha de cartões Amex. Muito obrigado, Leandro, obrigado pelo seu apoio. Fazer pagamentos com o cartão do Nubank pelo WhatsApp, os clientes do Nubank vão aderir a essa nova modalidade? que o Nubank está liberando para seus clientes pelo WhatsApp Pay, pelo Facebook Pay, logicamente, ligados um com o outro? Será que você fará parte desse mundo de WhatsApp pagamentos instantâneos junto ao aplicativo? Vamos dar uma olhadinha no que o Nubank disse referente a esse assunto. Agora nossos clientes podem enviar dinheiro por onde conversam. Simples, seguro e rápido. Vem ver como que funciona, né? O Nubank nasceu com a missão de acabar com a complexidade do sistema financeiro e devolver às pessoas o controle sobre o seu dinheiro. Criamos produtos fáceis de usar, sem tarifas abusivas, nem burocracias e com um atendimento incrível 24 por 7. Estamos sempre em busca de novas soluções para as necessidades reais das pessoas, por isso ficamos felizes em anunciar que chegamos no pagamento pelo WhatsApp. É isso mesmo, pagamentos no WhatsApp usando o Nubank, este é mais um passo que damos para reinventar a vida financeira das pessoas. Com essa funcionalidade, clientes do cartão com a função débito do Nubank podem enviar e receber dinheiro no WhatsApp com a mesma facilidade que conversam com amigos, enviam fotos e compartilham arquivos com seus contatos. Tudo de forma simples, segura, rápida e sem cobrança de tarifas. O recurso de pagamento no WhatsApp é oferecido pelo Facebook Pay, uma maneira fácil e segura de fazer pagamento nos aplicativos do Facebook e processado pelo Facebook Pay, pagamentos e Cielo. Para ter acesso a nova funcionalidade, é necessário baixar a última versão do WhatsApp e do aplicativo do Nubank na loja de aplicativos do seu aparelho. A função será liberada aos poucos, ao longo das próximas semanas, abaixo contamos mais sobre essa novidade. O WhatsApp acabou de lançar sua funcionalidade de pagamento e o Nubank é uma das primeiras instituições escolhidas para oferecer mais essa possibilidade para seus clientes. Estamos aos poucos liberando essa função para a nossa base, então se você já é cliente, fique ligado que logo aparecerá para você no seu aplicativo do Nubank. Existe uma outra forma de ter acesso à funcionalidade de pagamento no WhatsApp, ser convidado por amigo quando a função for liberada para você. Caso seus amigos ainda não tenham, basta fazer um pagamento ou enviar um pedido de dinheiro que a opção de fazer cadastro aparecerá instantaneamente. Por enquanto, a função do pagamento no WhatsApp está disponível apenas para transferência de dinheiro entre contas pessoais, ou seja, usuários da versão Business do aplicativo do WhatsApp ainda não podem aceitar pagamentos de seus clientes por serviços ou bens. Agora veja como é simples fazer os pagamentos pelo Nubank. Na configuração do seu aplicativo WhatsApp, selecione a opção Pagamento. Em seguida, clique em Facebook Pay para ler os termos e condições, criar um PIN de 6 dígitos, um tipo de senha que será usada nas transações do Facebook Pay. Insira seu nome completo, seu CPF, endereço residencial e dados do seu cartão como função débito, número, data de validade, vencimento e CVV. Pode usar o débito virtual também. O próximo passo é verificar seu cartão. Você vai receber no aplicativo do Nubank um código de 6 dígitos para inserir no aplicativo WhatsApp. É só verificar e pronto, seu cartão está cadastrado. Assim como acontece ao fazer uma compra com seu cartão do Nubank, você vai receber uma notificação no aplicativo do Nubank sempre que fizer o pagamento. Se inscreva no canal. Caso você queira solicitar um pagamento pelo WhatsApp, veja como funciona. No WhatsApp, selecione a opção Pagamento, clique em Solicitar, insira o valor desejado e envie para o contato. O Nubank está entre as primeiras instituições financeiras do Brasil que podem usar para pagamentos pelo WhatsApp. Para enviar e receber dinheiro pelo WhatsApp, usando o Nubank, é preciso ser cliente da conta Nubank e ter a função débito no seu cartão ativa. Basicamente é só um jeito mais seguro de identificar a conta de uma pessoa nas transações do WhatsApp, já que o cartão está associado à conta. Portanto, está aí para vocês a novidade do Nubank junto ao WhatsApp, junto ao Facebook, Pace, Elo, usando o cartão de débito do Nubank. E você vai usar aí essa modalidade do Nubank? Comente aqui embaixo do vídeo o que você acha dessa segurança do WhatsApp. Se você acha seguro fazer esse tipo de transação pelo WhatsApp. Se você aceitou as operações junto ao Facebook Pay. E se você concorda com essas operações pelo WhatsApp, comente aqui embaixo do vídeo. Fala para a gente o que você está achando sobre essa novidade do Nubank com o WhatsApp e Facebook, Pace, Elo. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no nosso canal Cartões de Crédito. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje para nossos amigos inscritos do canal. Aos membros Iniciante Pleno. Amo Alta Renda. Sou o Black Card Luxo. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.